DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Esqueceram o trabalho, quero me divertir, reúne a galera, que é sexta-feira, cidade bombando, levantando a poeira. Tem barzinho pra curtir, tem marmanjo bapando ali, e só novinha na minha mesa. FBS, o que eu quero é curtir, esqueceram o trabalho, quero me divertir, reúne a galera, que é sexta-feira, cidade bombando, Levantando a poeira, tem barzinho pra curtir, tem marmanjo bapando ali, e só novinha na minha mesa. No final não quero saber, hoje é dia de amanhecer, hoje é farra, é curtição, liga o paredão. No final não quero saber, hoje é dia de amanhecer, hoje é farra, é curtição, liga o paredão. FBS, o que eu quero é curtir, esqueceram o trabalho, quero me divertir, reúne a galera, que é sexta-feira, cidade bombando, levantando a poeira. Tem barzinho pra curtir, tem marmanjo bapando ali, e só novinha na minha mesa. No final não quero saber, hoje é dia de amanhecer, hoje é farra, é curtição, liga o paredão. Hoje é dia de amanhecer, hoje é farra, é curtição, liga o paredão. Ribeira, Ribeirão, Boutique, dormitório da Deusa, tamo junto, hein? Carpore Fitness! Liga pros parceiros traseiros, paredão, que a festa hoje não tem hora pra parar. Vou chamar as alvinas, chamar as gostos, conta aí no grupo que hoje vai bombar. O Whisky, Red Bull e cerveja na mesa Prepara as corretas que o vício vai pegar Então desce, desce, desce e vai novinha Desce, desce, descendo gostosinho Desce, desce, desce e vai novinha Desce, desce, quebrando gostosinho Desce, desce, desce e vai novinha Desce, desce, descendo gostosinho Desce, desce, desce e vai novinha Desce, desce, descendo gostosinho Desce Bora Tarcísio e Multimarcas, L.S. Esporte, J.G. Assista, J.S. Leta, vamos juntos J.S. Net Rural, Educativo FM, Mais FM, Cultura FM, toca a farra da massinha, vai Liga pros parceiros trazendo o paredão que a festa hoje não tem hora pra parar Vou chamar as novinhas, chamar as gostosas, conta aí no grupo que hoje vai bombar Whisky, Red Bull e cerveja na mesa, prepara as cofretas que a novinha vai quebrar Então desce, desce, desce e vai novinha, desce, desce, descendo gostosinho Desce, desce, desce e vai novinha, desce, desce, quebrando gostosinho Desce, desce, desce e vai novinha, desce, desce, descendo gostosinho Desce, desce, desce e vai novinha, desce, desce, descendo gostosinho Desce, 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 descendo gostosinho DJ Hilton Marley, pra Beras.com RBA 10,5 em Barreirinha, estamos juntos Coragem, Ando, Toca, Spa, Barreirinha, estamos juntos Coragem, Ando, Toca, Spa, Barreirinha, Desce, 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 Desce Chama pro piseiro, vai Que festa a boa é no interior As minas chegam cedo, é piseiro, sim senhor Tá tudo combinado, cachaça não vai faltar O uísque, Red Bull e uma caixa de horribar Faredão ligado, a turma tá chegando Já tem neguinho, bebi a poeira levantando Prepara o passinho e o capô na mão Agora eu quero ver você descer até o chão Desce, desce, com o capô na mão Dançando é sem piseiro, sem deixar cair no chão Desce, desce, com o capô na mão Desce devagarinho, sem deixar cair no chão E desce, desce, com o capô na mão Dançando é sem piseiro, sem deixar cair no chão Desce, desce, com o capô na mão Desce devagarinho, sem deixar cair no chão Ô, nega! Cê tá rada, massinha Pra onde diante eu pedra Salto o pé, salto o instrações São pé do Maranhão DJ Hildon Marley DJ Jacinto, DJ Diniz Léa JF Ness Rural Tamo junto, hein! Chama que é piseiro, pai, vai! E festa boa é no interior As minas chegam cedo, é piseiro, sim senhor Tá tudo combinado, cachaça não vai voltar O uísque, Red Bull e uma caixa de hoje papo Faredão ligado, a turma tá chegando Já tem negrinho, bebi a poeira levantando Prepara o passinho e o capô na mão Agora eu quero ver você descer até o chão Desce, desce, com o capô na mão Dançando é sem piseiro, sem deixar cair no chão Desce, desce, com o capô na mão Desce devagarinho, sem deixar cair no chão Desce, desce, com o capô na mão Dançando é sem piseiro, sem deixar cair no chão Desce, desce, com o capô na mão Desce devagarinho, sem deixar cair no chão Eita menino, cê parra da mazinha Com o meio do vaso, cê peça, com os teclados Chama Para o meu parceiro Marcelo do Barro Duro Tamo junto, querido Chama que é sucesso O Piseiro tá rochado, a nova onda do momento Se ligar nesse solinho, prepara esse movimento E não tem coisa melhor que festar no interior Se você tem uma pop, bora aquecer o motor Piseiro tá rochado, a nova onda do momento Se ligar nesse solinho, prepara esse movimento Não tem coisa melhor que festar no interior Se você tem uma pop, bora aquecer o motor Se é piseiro que tu quer, é piseiro que vai ter Em cima da pop, serro e pinando pra valer Alô minha amiga Caena, lá do povoado cá cima Alô xixi, o negão O Piseiro tá rochado, a nova onda do momento Se ligar nesse solinho, prepara esse movimento Não tem coisa melhor que festar no interior Se você tem uma pop, bora aquecer o motor Se é piseiro que tu quer, é piseiro que vai ter Em cima da pop, serro e pinando pra valer Bora Robinho, esse aqui é pra tu Robinho, arrocha Vai, parceiro! Olha o som que grita no Brasil Mais uma nossa, mais outra A rada mais seca, o negão volta, o special aqui Pra luzinha da mídia, a nota é meu velho No chico velho E o patrão Moisés Mesquim, a rádio é nova FM E a gigante é nóis, tamo junto! E aí, tem coisa boa! Tem mais uma nossa, sucesso! Fique bem! Bora ver o comercial ideal da Cisimuruti Marca! Bora aí o do mar! E aí, parceiro! Olha o que esse aqui é o sucesso nosso! Robotec Mix, chama na pressão! A festa começou e a parra tá rolando O som desse piseiro, todo mundo tá dançando Whisky, Red Bull e a cerveja tá na mesa Vem comparendo que essa dança é correnta Depois da pandemia o estouro vai tocar O som do patinão, todo mundo vai dançar Prepara aí, gatinha, que eu vou te ensinar O som desse solinho, todo mundo vai cantar Dança, gatinha, que eu vou te ensinar O som desse solinho, todo mundo vai dançar Dança, gatinha, que eu vou te ensinar O som desse solinho, todo mundo vai dançar A festa começou e a parra tá rolando O som desse piseiro, todo mundo tá dançando Whisky, Red Bull e a cerveja tá na mesa Vem comparendo que essa dança é correnta Depois da pandemia o estouro vai tocar O som do patinão, todo mundo vai dançar Prepara aí, gatinha, que eu vou te ensinar O som desse solinho, todo mundo vai dançar Dança, gatinha, que eu vou te ensinar O som desse solinho, todo mundo vai dançar Dança, gatinha, que eu vou te ensinar O som desse solinho, todo mundo vai dançar Sucesso pra você Meu parceiro Jordão Eric Prozinha de cabeleireira Meu parceiro Tarcísimo de marca Bora renovar uma festa, meu legal Chama aí, chama, chama Academia Pinsas, com tudo tá com nós Essa é mais uma estourada, meu patrão Tudo tá com nós Especial pra todas as vaqueiras Vão no meu Brasil Olha a chapaquinha Olha o swing, vem que vem Envaquejado, envaquejada, leva a vida de roqueiro Derrubando boi na faixa, também dançando o pizinho Aonde eu chego, eu mando, eu sou bem respeitado Já me deram até apelido de um rei de pedaço Envaquejado, envaquejada, leva a vida de roqueiro Derrubando boi na faixa, também dançando o pizinho Aonde eu chego, eu mando, eu sou bem respeitado Já me deram até apelido de um rei de pedaço Oh, respeita eu, vaqueiro com orgulho, a profissão que Deus me deu Oh, não sou só eu, um salve pros vaqueiros, bom de gado e de piseiro Oh, respeita eu, vaqueiro com orgulho, a profissão que Deus me deu Oh, não sou só eu, um salve pros vaqueiros, bom de gado e de piseiro Eita rapaz, aqui é boiça pra tacar no seu aparelho da mão Chama o pessoal, hein De vaquejado, em vaquejada, leva a vida de vaqueiro Derrubando o boi na faixa, também dançando o pizinho Aonde eu chego eu mando, eu sou bem respeitado Já me deram até apelido de um rei do pedaço De vaquejado, em vaquejada, leva a vida de vaqueiro Derrubando o boi na faixa, também dançando o pizinho Aonde eu chego eu mando, eu sou bem respeitado Já me deram até apelido de um rei do pedaço Oh, respeita eu, vaqueiro com agulha, a profissão que Deus me deu Oh, não sou só eu, um salve pros vaqueiros, bom de gado e de piseiro Oh, respeita eu, vaqueiro com agulha, a profissão que Deus me deu Oh, não sou só eu, um salve pros vaqueiros, bom de gado e de piseiro E essa é a Special V4, ô Vaqueiro, meu Brasil Sucesso nada vai ser, mas um sucesso que vai chegar Oh, meu parceiro Lucas Guimarães Essa que é sucesso, vem que vem Olha a novinha balançou quando escutou com o paredão A novinha balançou quando escutou com o paredão Pipi na bundinha, me fez assim com a mão Aumenta, aumenta, aumenta o paredão Aumenta, aumenta, aumenta o paredão Responde pra ela, só se desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Olha a novinha balançou quando escutou com o paredão A novinha balançou quando escutou com o paredão Pipi na bundinha, me fez assim com a mão Aumenta, aumenta, aumenta o paredão Aumenta, aumenta, aumenta o paredão Responde pra ela, só se desce até o chão Aumenta, aumenta, aumenta o paredão Aumenta, aumenta, aumenta o paredão Responde pra ela, só se desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Que eu aumento meu paredão Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão E final, vamos fazer Se liga na dança nova Chego para ficar A mulherada vai mexer A mulherada vai pirar Bota a mão no joelhinho E comece a rebolar Vai descendo, vai subindo Desce até o calcanhar Essa dança é muito louca Todo mundo tá fazendo As novinhas tudo doido E a dancinha aprendendo Vai dançando e rebolando Até o chão vai descendo Agora sobe devagar Sobe com o bumbum batendo 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 Bora, você vem! Hoje são gravações Vídeo de Assis, Vídeo de Sleia Vídeo de Neu Rux Chão! Se liga na dança nova Chego para ficar A mulherada vai mexer A mulherada vai pirar Bota a mão no joelhinho E comece a rebolar Vai descendo e vai subindo Desce até o calcanhar Jess, calcanhar Jessi, no 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 calcanhar Essa dança é muito louca Todo mundo tá fazendo As novinhas são doido E a dancinha aprendendo Vai dançando e rebolando Até o chão vai descendo Agora sobe devagar Sobe com o bumbum batendo Sobe com o bumbum batendo Sobe com o bumbum batendo Jessi, no calcanhar Sobe com o bumbum batendo Jessi, no calcanhar Sobe com o bumbum batendo Sobe com o bumbum batendo Sobe com o bumbum batendo Ela tá louca e tá rebolando Eu fico olhando o seu popozão Quando ela dança vai até o chão Aumenta a batida do meu coração Quando ela desce, fica arrepiado Eu fico chamado Cheio de tensão Vou convidar para perto de mim O seu rebalado me deixou a mim Mas ela mexe, mexe Só pra mim, mexe, mexe gostosinho Só pra mim Mas ela mexe, mexe, mexe Só pra mim, mexe, mexe gostosinho Gatinha louca vem dançar só pra mim Ela tá louca e tá rebolando Eu fico olhando o seu popozão Quando ela dança vai até o chão Aumenta a batida do meu coração Quando ela desce, fica arrepiado Eu fico chapado Cheio de tensão Vou convidar para perto de mim O seu rebalado me deixou a mim Mas ela mexe, mexe, mexe só pra mim Mexe, mexe gostosinho Só pra mim Mas ela mexe, mexe, mexe só pra mim Mexe, mexe gostosinho Só pra mim Mas ela mexe, mexe, mexe só pra mim Mexe, mexe gostosinho Só pra mim Mas ela mexe, mexe, mexe só pra mim Mexe, mexe gostosinho Gatinha louca vem dançar só pra mim Chama no pisão, essa você já conhece Sucesso, barra da bacia, colega do balde Super choque, estrem lá no jamban Vamos brincar de chapéuzinho Eu, você e o seu lobinho Você vai ser a chapéuzinha Vamos brincar de chapéuzinho Eu, você e o seu lobinho Você vai ser a chapéuzinha E o que você vai fazer? Vou te comer, vou te comer, vou te comer Comer você Vamos brincar de chapeuzinho Eu vou ser seu lobinho Você vai ser a chapeuzina Vamos brincar de chapeuzinho Eu vou ser o seu lobinho E você vai ser a chapeuzina E o que você vai fazer, hein? Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Comer você Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Comer você Eu vou te comer Bora, vai lançar Sucesso pra você Essa parra da massinha Conegou o balde, super chocos e teclados Chama na pressão Mais uma nossa Conegou o balde, super chocos e teclados Essa parra da massinha Chora bebê Chora bebê Que essa gostosa aqui Nunca mais você vai ter Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Passar a noite toda sozinha com você Mas isso já passou E agora eu tô legal Você foi só um ficar Um encontro casual Daí falou pra mim Que não era pra apaixonar Que você era casado E não podia separar Sai pra lá menino Da minha vida cuido eu Você vai ficar chorando Lembrando do que perdeu Chora bebê Então chora bebê Então chora bebê Que essa gostosa aqui Nunca mais você vai ter Chora bebê Então chora bebê Que essa gostosa aqui Nunca mais você vai ter Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Passar a noite toda sozinha com você Passar a noite toda sozinha com você Passar a noite toda sozinha com você Mas isso já passou E agora eu tô legal Você foi só um ficar Nunca mais você vai ter Bora Mariel, Bambambá E The Fuse Bora Ramiro Turma, Banda, Ascentação Bora Sueldo Bora Matias Bora Ismael E dança, dança, dança Balança o bumbum Essa mulher não é tua Ela é de qualquer um Dança, dança, dança E balança o bumbum Essa mulher não é tua Ela é de qualquer um Mais um sucesso nosso, legal Ela chega na festa Nodinha pra dançar Joga o bumbum pro alto E começa a balançar Os barpanjos todos poucos Ela chama a atenção Essa mina é muito louca Bate com o bumbum no chão Ela chega na festa Noidinha pra dançar Joga o bumbum pro alto E começa a balançar Os barpanjos todos poucos Ela chama a atenção Essa mina é muito gata Bate com o bumbum no chão Dança, dança, dança Balança o bumbum Balança o bumbum Essa mulher não é sua Ela é de qualquer um Dança, dança, dança Balança o bumbum Essa mulher não é sua Ela é de qualquer um Ela chega na festa Noidinha pra dançar Joga o bumbum pro alto E começa a balançar Dance, dança, dança Balança o bumbum Essa mulher não é sua Chama-la o biseiro E dance, dance, dança Balança o bumbum Essa mulher não é sua Ela é de qualquer um Dance, dance, dança Balança o bumbum Essa mulher não é sua Ela é de qualquer um Tchau, tchau 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 Tchau